Galera, vamos trocar uma ideia bem séria antes da gente começar esse vídeo, porque eu preciso conversar com vocês. Eu tenho me sentido bem mal nos últimos dias, sendo bem honesto, porque aconteceu uma coisa um tempo atrás que sinceramente me deixou envergonhado e eu precisava trazer isso à tona pra vocês hoje. E eu tô aqui não somente pra contar pra vocês o que é essa coisa, mas também pra pedir desculpas oficialmente pra cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Mil desculpas. Eu me sinto enojado pelo que eu fiz, ok? Eu não sei como eu começo, mas eu prometo que eu vou tentar chegar em algum lugar aqui. Alguns meses atrás, eu participei da dublagem de um jogo aqui no canal, que é um jogo chamado Sonic.exe Project After Fear. As pessoas que já estão mais antenadas no canal devem saber que eu dublei um personagem .exe naquele jogo. Era basicamente um monstro, um narrador, uma espécie de entidade demoníaca no jogo, tá? E foi uma das coisas que eu mais me arrependo de ter feito na minha vida. Afinal de contas, todo mundo sabe que um personagem .exe deveria ter sido dublado por uma pessoa .exe. Na época eu não apresentava olhos menstruantes de sangue, ou sequer alguma habilidade antropomórfica de bugar os PCs das pessoas. Então, eu não era a pessoa adequada pra isso. Por mais que minha voz tivesse se encaixado no personagem, eu me arrependo profundamente de ter feito isso, galera. Profundamente. Cara, isso é totalmente nauseante e totalmente sem desculpas pra ter acontecido. É a mesma coisa que um absurdo como se, sei lá, o dublador brasileiro Wendell Bezerra, que é branco, tivesse dublado um personagem negro, que no caso seria o Will Y.N., lá no filme dos X-Men Origins. Ou até mesmo se um dublador negro, que é o George Lucas, né, o dublador brasileiro, se ele tivesse dublado diversos atores brancos, né, como o Ben Affleck, o Matt Damon, o Johnny Depp, o Mark Ruffalo, o Vin Diesel, o Charlie Chin. Isso é totalmente inexplicável. Ou até mesmo aquela dubladora negra, a Cacau Gomes, que deu a voz a uma das personagens mais brilhantes, mais maravilhosas de todos os tempos, que é a Mulan. Afinal de contas, isso não deveria ter acontecido. Porque a Mulan é uma mulher chinesa, a Cacau Gomes é uma mulher negra. E isso é totalmente fora de questão. Afinal de contas, as pessoas não deveriam ter a sua voz contratada pra trazer vida a um personagem simplesmente pelo seu talento, simplesmente pelo encaixamento da voz. O que realmente importa é a cor de pele, galera. Então eu peço mil desculpas por não ter dado voz a um personagem branco, hétero, privilegiado, que não tem direito de reclamar de nada na vida. Eu peço mil desculpas por isso. E eu prometo que eu vou abrir o meu espaço pra não dublar mais nenhum personagem de absolutamente nada. Eu espero profundamente que vocês possam me desculpar por isso algum dia. E eu também espero profundamente que vocês possam desculpar também o nosso querido Wendor Bezerra por ter trazido a voz a uma esponja do mar. Afinal de contas, olha o tanto de esponja do mar que tá precisando de emprego. Dito tudo isso, 2020 tá uma porra, não é mesmo? Tá uma merda de ano, vamos combinar, né? Vamos combinar que todo mundo aqui tá desejando que esse ano acabe amanhã e que a gente já esteja pulando pra 2022 praticamente, porque a gente não sabe como vai ser 2021. Esse ano vem coronavírus, vem Godzilla, vem extraterrestre, vem mimimi, vem cultura do cancelamento, vem a porra toda. Tá uma merda, tá um ano de bosta, você não pode sair de casa, você não pode tomar uma breja com os amigos, você não pode trocar uma ideia na moral, você não pode falar de porra nenhuma que você já automaticamente tá na merda, tá? Então o que você tem que fazer é o seguinte, ou você se isola na sua cama e não fala nada, não faz nada, não sai mais da casa ou você pode fazer igual eu, você pode tocar o Fodas e jogar um jogo inspirado nesse ano maravilhoso aqui, que é 2020.exe. Ok, eu não sei se é um jogo inspirado em 2020.exe, mas é um jogo chamado 2020.exe, e eu sei que tem a ver com Sonic.exe, tá ligado? Ou seja, tudo que vocês querem ver. Eu espero que esse jogo possa trazer uma animação aí pra todos vocês que estão passando por um momento complicado, assim como eu também, assim como todas as pessoas do mundo, esse período de isolamento, esse período que você não pode fazer nada. Aproveitando pra falar já, continua se cuidando, se você já tá se cuidando. Se você não tá se cuidando, se liga e se cuida, caralho. Usa máscara quando sair de casa, lava a mão bonitinho, certinho, passa álcool gel, sai com todo o cuidado do mundo, porque você precisa se cuidar até essa tempestade passar, porque tá foda, tá uma merda, tá ligado? Eu teria preferido, véi, se o dragão do Game of Thrones tivesse passado aqui em cima, dado um tchau e indo embora, tá ligado? Pelo menos aí ia provar que a Terra é plana e foda-se. Sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, 2020.exe, vamos ver do que isso aqui se trata. Oh, Odum, ah, você achou que tinha esquecido do Odum, tá ligado? O Odum eu já citei várias vezes aqui no canal, ele traz muita coisa interessante, muita coisa boa, e hoje parece que ele tá em parceira com um cara, né? Esse Dev, eu sinceramente não conheço esse Dev, nunca ouvi falar dele, mas vamos ver do que se trata isso aqui. Luigi Kim de Creepypasta Challenge. Já acho que já é o terceiro jogo que a gente tá trazendo desse Creepypasta Challenge, né? E o bagulho tá gerando umas... carai, tá gerando jogos bons, né, mano? Enfim, vamos ver, galera, vamos ver do que isso aqui se trata. Sega 1991, Sonic the Red Yogi, padrãozão, cadê o Sonic.exe do olho menstruado? Cadê? 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 Aí apareceu, padrão. Padrão, vocês sabem que Sonic.exe padrãozera, né, galera? Pois bem, vamos começar isso aqui então, tá? Temos a tela de seleção clássica aqui. Eu sei que não vai ser um Sonic.exe original, é o único spoiler que eu peguei, tá? Mas eu não vi gameplay, não vi nada, eu só sei que tem alguma coisa a ver com esse ouriço aqui de olho menstruado. Enfim, vamos começar aqui então. Vou apertar o... tem que apertar o Enter, tem que clicar, o que tem que fazer? Tá, eu apertei o Enter pequeno porque o grande não foi. Na moral, eu amo esse Odum, cara. Esse Odum é um cara maravilhoso. Cara, ele começou como um cara que todo mundo fazia piada e ele foi melhorando cada vez mais as suas habilidades de fazer jogo. É isso que eu gosto nele. E o cara aceitou a piada, tá ligado? Tipo, Toy Story.exe, os caralho é 4.exe, minha irmã é .exe, todo mundo é .exe, velho. É bom demais isso aqui, tá ligado? Pois bem. Bom, dá pra ver que o jogo tá bem, muito bem otimizado. Ele tá rodando a 1 FPS no meu PC. E... tá, beleza. Pelo menos eu tô conseguindo fazer todos os comandos, ó. O pulo tem um pequeno grande delay, tá ligado? Eu vou voltar aqui pra ver se... Nossa! Cara, eu apertei o botão de pulo uma vez e já vou lá pra cima. E foda-se, tá ligado? E foda-se. Bom, não tem nada aqui atrás, então vambora. Tails, 0 vidas. Ring, 0. Time tá subindo. Score também tá 0. Tá uma bosta de gameplay isso aqui, tá ligado? Basicamente. Bom, começando o padrão. O Tails, como eu já disse diversas vezes, sempre se fode. Ele sempre é o primeiro a tomar no cu. E aqui não vai ser diferente, né? Então vamos ver ele tomando no cu aqui. Legal. Pelo menos eu imagino, né? Tá. O jogo já tá em questão diferente porque não tá parecendo os animaizinhos em sanguinolentos. Opa! Caralho! Nossa! O Tails tá com uma cara, tipo... É. Tá bom. Tudo bem. Eu já vi isso antes. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já tô... Eu já aceitei o fato de eu vou me foder nesse jogo, tá ligado? Eu sempre me fode em tudo. Eu gostei que as cores do cenário tiveram uma textura alterada subitamente, tá ligado? Você vê que tudo tá mais podre. Isso eu não vejo tão comumente assim nos outros pro Sonic.exe, velho. Uma mudança bem sutil, tá ligado? Enfim, vamos ver se esse outro cara que tá fazendo jogo com o Odum é tão bom quanto ele, tá ligado? É tão foda quanto ele. Porque é o que eu falo, cara. O Odum, ele tá melhorando cada vez mais nos seus jogos. Tem muita coisa ainda que eu quero jogar dele. E parou. Parou, não pula, não faz nada. Eita, até parou de balançar o arrabo, velho. Ah, não. Ele tá indo ainda. Tá. Só a música aqui parou. Eu não pulo mais. Olá, Sonic.exe. Tá, não dá pra fazer nada? Não dá pra... Tá, tem uma parede quebrada. Quebrável, na verdade, né? Comestível. Então, acho que o jogo quer que eu faça um spin dash de leve. Então... Nossa, cara do tempo. O Odum tá tipo... Foda-se, meu irmão. Foda-se. É. Obviamente é isso mesmo. Então... Bora lá, galera. Uh! Ele tá com uma arma? É a fala do filme do Sonic, velho. Caralho, que dá. É. O som tá com um pouco de delay perto do jogo. Tá ligado? Mas tudo bem. É esse tipo de tosqueira que eu tanto gosto, velho. E desmaiou. Igual filme, tá ligado? Nossa, que jogo sem noção da porra, velho. Enfim. Hã? O que? Peraí, calma. Tô tentando processar tudo. Eles tão no tribunal. Apareceu o comerciante do Aladdin. Tá, vamos ver. Vamos ver o que esse jogo nos traz. Nós viemos aqui para ter uma discussão importante sobre uma entidade que conhecemos por muito tempo. Sonic.exe. E tá aplicando a cultura do cancelamento nele. Onde eu estou. Gostei da caixa de diálogo embaixo. Tá bem bonito. Mano, tá o Vector, o crocodilo. Tá ligado? E tem o comerciante do Aladdin. Só no... É hoje que eu vou fuder alguém na cadeia. Tá ligado? É hoje que eu vou botar essa lâmpada pra... O que o Woody tá fazendo aí, velho? Não, tipo assim. É um crossover dos jogos do Odum, tá ligado? O Woody tá lá. Tem um monte de personagem, original character. Não, não. Nenhum original character, não. Tudo dentro do jogo. Agora que eu vi o Aladdin, velho. O Aladdin tá lá, velho. Tá, ó. Vamos ver todo mundo, ó. Tem o Woody. Tem o Aladdin. Tem o Shadow. Tem o Mighty. Tem a Blaze. Tem o... Qual que é o nome do filho da putinha? Eu esqueci o filho da putinha amarelo. Tem o Espio. Tem a Amy. Tem a Sally. Tem a Rouge. Tem a Atical. Tem o Tails ali embaixo. Tem os irmãos do Sonic lá, que são roqueiros, que eu sempre esqueço o nome. Tá ligado? Tem o... É, o Vector. O Charmy. O Bean. Não, o Bean não tá aí. Tá ligado? Charmy. Eu esqueci o nome do amarelinho só, tá ligado? Acho que é o Ray. É o Ray. Ray. Lembrei. É o Ray. Tá. Nós estamos no... Que porra é essa, velho? Nós estamos no tribunal para discutir sobre os jogos fangames.exe. Essa criatura, a Sony.exe, cometeu muitas atrocidades. Contra o nosso... Contra o nosso elenco aqui. Que veio trazer neste caso. Tá. E o Eggman é o juiz. Super justo. Esses são as pôs pulando, velho. Eu adorei, velho. Quietos, por favor. Ordem no tribunal. Agora, o outro lado vai fazer a defesa. Vai fazer o conselho de defesa. Quem que é o outro lado? Sonic.exe se fodeu, velho. Eu tô na defesa. Eu vou fazer a defesa dele. Na moral, velho. Agora, comecem com suas falas de abertura, Vector. Ok. Virou o jogo do Phoenix Wright. Tá ligado? Sim, Vossa Excelência. Eu estou aqui pra provar que o defensor aqui, Sony.exe, ele machucou maliciosamente muitos dos meus clientes, muitas, muitas vezes. Eles pôs que basicamente tudo que aconteceu era só atuação e suco de morango, tá ligado? Suco de ameixa, alguma coisa assim. O sangue em si não é sangue. Meus clientes já acabaram... Meus clientes já cansaram de fazer todas as vezes, sempre, sempre, sempre. Então, basicamente, o Sonic.exe é um e-bow. Ele é um diretor ruim e a galera tá cansada dele, tá processando ele. E foda-se, tá ligado? Como é que eles tiram... Qual é o efeito especial pra você arrancar a cabeça de uma pessoa? CGI? Enfim. Nós estamos aqui pra provar que o Sonic.exe tem trabalhado, além do seu horário, tem feito meus clientes trabalharem demais, quase ao ponto de morte. Caralho, você é safado mesmo, hein? Ok, que tipo de clientes? Essa cara do Vector, velho. Onde eles tiraram esses sprites? Eu quero saber agora. The Fair Casting... Tá, o elenco que você causou a maior bagunça desde que você começou. Ó, senhor filho da puta. Essa é a minha tradução. Ó, senhor filho da puta. Agora, comece a sua fala de abertura, comerciante. Esse comerciante é o gênio, pra quem não sabe, tá? Mano, eles pegaram a porra da... Eles pegaram a foto do jogo do Kingdom Hearts, velho. Esse cara é genial, mano. Só que a roupa dele tá diferente, né? Mas tudo bem, tá valendo. Como você comandar sua excelência? Meu cliente, ele foi muito misjulgado... Muito misjulgado? Ele foi julgado erroneamente pelos seus afazeres. Eles podem parecer violentos, mas na verdade é tudo uma peça. Nada mais que isso. Meu cliente não faz as tarefas que você deve pensar que ele faz. Ou seja, ele não dá o cu. Ele não come cu. Basicamente é isso. Ele também não faz os seus clientes trabalharem demais. Isso aqui é para provar que meu cliente é inocente nesse caso. Pô, que puta defesa, hein? Fala tipo, não. Não fez. Foda-se. Mas é claro que sim. Eu sou inocente nesse caso. É claro. Ninguém sabe que eu só estou tentando... Pregar uma peça em todos vocês. Sabe uma coisa interessante que eu fiquei de falar para vocês? Eu acho que eu já falei outras vezes. Mas o Sonic.exe, ele ficou canônico nas HQs do Sonic. Isso é verídico. Isso é muito legal. A diferença é que ele não tem o sangue menstruado descendo do olho. Mas ele ficou canônico mesmo. Tá, vamos lá então. Ah, gente. É verdade. Eu estou dublando todos os personagens aqui. Eu estou trazendo a voz. Ele desculpa por isso, tá bom? Eu deveria ter tido todo esse cuidado. Desculpa, sério. Desculpa. Mas enfim, foda-se. Sou só... Sou só eu, Sonic. Sou só eu, Sonic. E com maquiagem no olho. Ah! Revelou o bait, tá ligado? Sonic, você sabe que isso não é engraçado. Você sempre nos assusta toda hora. E de repente nós estamos cansados de tudo isso. É, isso representa bem a fanbase hoje em dia, né? Dos jogos que não mudam nada. É só Sonic.exe, anda pra frente, morre e acabou. Tá ligado? Quem liga? Eu só estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Sempre tentando matar as pessoas em toda a timeline que existe. Então assim, aquela teoria do Sonic.exe invadir as timelines de diversos jogos e personagens, isso parece que realmente é verídico. Isso é oficialmente verídico agora, tá bom. Beleza. Então a história.exe é canônica agora, galera. Silêncio, agora vamos proceder. O Sonic literalmente está sofrendo um cancelamento. É realmente 2020.exe essa porra, né, velho? Então me diga, Tails, qual é exatamente a desse senhor ouriço? Ele tinha... Por que ele... Por que ele te enfurece tanto? Ele sempre fica tentando nos assustar todo dia. O Tails, ele tem direito a reclamar, porque ele só morre, só se fode. De mim até a série, nunca para. E de novo, acontece todo santo dia. Eu sou forçado a ser assustado por algo que é tão repetitivo. A partir do momento que fica repetitivo, você já não se assusta mais. Nunca jogou FNAF não, velho? Bom, interessante. Um clássico caso de trabalhar além do tempo. Exatamente. É só tudo tão na mesma? Interessante. Traga a próxima testemunha. Eu tô literalmente vendo o cancelamento do Sonic.exe por várias pessoas, tá ligado? Tá. Então, Cream, o que te incomoda mais nessa porra toda? Ai, parece que eu estou presa dentro de um pesadelo que nunca acaba. Induzindo terrores à noite nas crianças, senhor ouriço. Golpe baixo. Golpe baixo mesmo. E até pior, ele teve... Ele colocou sangue em todo lugar. E ele tentou até matar a Mr. Amy e Mr. Sally. Isso aí é uma referência ao Sally.exe. Ahá! Você ouviu isso, Sonic? Tentativa de assassinato? Quanto tempo você acha que você pode continuar com... Que você poderia guardar isso da gente? Ah... Por que eu sequer guardaria isso? Eu só estou fazendo isso pelo LOL. Pela risada, tá ligado? Estou enojado. Desgostoso. Tudo bem. Mais uma testemunha. Pode falar. Quem será que vai? Será que vai o Woody? Por favor, que vai o Woody. Ah, droga. Achei que o Woody. Porra. Se fosse o Woody, eu ia rir pra caralho, velho. Então, Blaze, não é? Como você descreveria este Sonic? Ah, ela tem... Ela descreve bem. A Blaze nunca esteve num jogo .exe em todos, tá ligado? Não que eu saiba, pelo menos. Bem, uma palavra terrível. Ele sempre arruina a minha paz. Que eu posso conseguir. E ele até tentou me jogar em espinhos em um ponto. Cara, que jogo .exe que ela apareceu, velho. Sei lá. Não faço ideia. Sério? Esse malvado, sem remorso, monstro fez isso com você? Sim, ele fez. Estou cansado de toda essa porcaria. Eu não posso aguentar mais. Ih, vai pistolar. Vai mijar na cara de alguém. Eu acredito que isso já encerra o caso, então, Sonic. O Ouriço tem feito seus funcionários trabalharem mais do que suas horas. E tentou matá-los em severas ocasiões. Em várias ocasiões, né? Tudo bem, você me pegou. Então, o que acontece agora? Cancelado, velho. Vai perder Twitter, vai perder YouTube. É, eu encerro o meu caso. É legal que tribunais são muito interessantes. Eu, pessoalmente, gosto muito, velho. Mas isso aqui tá tipo... O que? Você aí, senhor comerciante. Comece com a sua defesa. O Ekman, ele é totalmente sem lado nenhum, tá ligado? Que porra é essa, velho? A Shura? Pois bem, eu sou somente um comerciante. Eu nunca fiz nenhum desses trials. Então, fale... É... Nem sequer falei em toda a minha vida. Vou provar que meu cliente é inocente. Nós começaremos falando com você, Dev. Ah, Dev é o cara que fez o jogo junto com o Odum. É o original character do nosso tio. Então, sobre toda essa coisa... É... Como eu vejo... Eu sinto que o Sonic.exe deveria tirar uma folga. Porque, novamente, tudo é muito repetitivo. Ele deveria tirar um tempo de folga. Não somente por causa da sua velha peça, né? Mas porque ele é muito mal em geral. Não somente fica fazendo isso de novo e de novo... E isso dá um sentimento tóxico à coisa... Mas também é um lembrete do quão lixo você foi nos seus últimos anos. Porra, velho. Golpe baixo, velho. Golpe baixo, mano. Sonic.exe é um bom jogo. Sonic 2006 também. Lógico que é um bom jogo. Eu não tô em negação. E de acordo com o que eu entendo, somente 10%... Isso aí. 10% dos seus jogos foram bons. O resto foi... Eu não vou nem falar sobre isso. Porque eles são muito lixos. É uma quebra de quarta parede. Genial. Genial, cara. Muito bom, velho. Uh-oh. Ele não está do meu lado nessa aí. Eu estou dando fora desse lugar. Isso, Sonic. Faz isso aí. Rir na cara do cancelamento. Foda-se o cancelamento. Paddler. Sonic saiu correndo, vendedor. Meu mestre. Volte aqui. Ô, louco. O cara tem poderes mágicos e fenomenais. Tails e eu vamos caçá-lo. Nossa. Agora vai. Agora a gente vai foder, velho. Ah. Que núcleos. Tá bom. Que núcleos. E agora o Enter maior funcionou. Ok. Não esperava que fosse voltar pro jogo original. A gente viu um cancelamento. Um tribunal de cancelamento. Né? Maravilha. Tá. O Knuckles, ele tá de boa. Lá no templo da Master Emerald. Saudade de ver essa tela, na moral. Knuckles. Tails. O que você está fazendo? Eu vou para a Scrap Brain Zone de novo. Tails. Rá. Bom, eu preciso encontrar o Tails e ver o que ele tá fazendo. Tá. Ela sempre é Scrap Brain com fundo menstruado e escuro, tá ligado? Sempre é Scrap Brain. Vai dar ruim. Porque o ruim vai chegar, tá ligado? Então, lógico que vai dar ruim. Você pode não conseguir correr. Adorei o nome dessa fase. Ah, mas pelo menos dá pra flutuar. Que foda-se. Dá pra spin deixar, mano. Quem disse que eu não posso correr, porra? Caralho, mano. Knuckles Take Quid. Já zero vidas também. Ah, pelo menos agora o fundo tá normal da Scrap Brain, velho. Caralho, como eu amo a música dessa fase, mano. Eu amo a música dessa fase. Ela é de arrepiar o cu da baiana. Pois bem. Vamos prosseguir aqui. Seria muito legal se eles reexplorassem fases antigas. Tipo assim, como se fosse um Sonic Generation, só que de um jogo só, tá ligado? Tipo, reexplorar todas as zonas do Sonic 1 em HD remaster. Mano, meu sonho é ver, tipo, Starlight Zone. Deve ser a coisa mais linda do universo. Reviver a Starlight Zone em 3D. Fudeu! Nossa, que mentira, velho. Que mentira do caralho. Não dá nem pra ruxar aqui. Eu achei que ia cair num buraco. Mas, cara, já pensou você ver Starlight Zone, assim, em HD antropomórfico maravilhoso, cara? Deve ser coisa muito bonita, né? Coisa muito bonita. Pois bem. Vambora que eu já tô falando demais. Isso aqui tá demorando mais do que deveria demorar, velho. Legal que os segundos também tão passando lentamente. Pelo menos não tem injustiça aí, tá ligado? A gente deveria estar aqui a 1 minuto. A gente tá quase a 2 aqui, velho. Eu gosto desse passinho da parede aí. Pás ou cancelado? Eu vou ser cancelado? Oh, oh, oh. Parararam, pararam, 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 pararam. Caralho, olha o tamanho dessa parede. É do tamanho do Kid Benga. Caralho, não acaba isso aqui, galera. Não acaba essa parede. Mano, já pensou eu pulo daqui e caio, velho? Isso é tão triste, mano. Tão triste. Maluco, velho. Por que que os caras botam um paredão desse, velho? Isso aqui não é Big Brother Brasil, não, velho. Caralho, mano. Tá, beleza. Tem um bagulho pra voltar ali, então vamos para cá. É o único caminho que a gente pode fazer. My Q Glide aqui até que dá certo, mano. Nossa, mais parede. Ai, miranha do caralho. Miranha, miranha. Não tem um botão pra acelerar o jogo, velho? Porque o jogo já tá rodando lentamente, porque não tá bem otimizado, tá ligado? Agora vai ficar com essas putaria, maluco. Porra. Então vamos, vamos puxar, velho. Tá com cara, acho que a gente tá chegando, porque agora... Opa. Pera aí. Nossa senhora, se eu tiver... Ai! Cacete! Ah tá, beleza. Ah não. Alguma coisa está puxando... Alguém está puxando minha perna aqui. Nós realmente vamos ir nisso aí de novo? Puta que pariu em Sony.xz. Bom, tem uma parede aqui. Será que tem coisa pra cá? Ah, não tem. Essa música sempre me dá repio no cu da baiana, velho. É foda essa música. Vamos no Glide, velho. Pelo menos vai um pouquinho mais rápido. Uou! Uou! Dá pra ir mais rápido assim. Ok. Padrão, por enquanto. Obviamente, o Sony.xz vai pregar mais uma peça, gente. Ah, isso aqui já tá bem previsível, jogo. Pô, seria muito legal se aparecesse um coronavírus gigante e você tivesse que matar o corona. Tá ligado? Ou um Godzilla gigante, mano. Nossa, ia ser legal pra caralho, velho. Ia ser muito legal, velho. Ou o boss final fosse um álcool gel que você tivesse que pular nele e ficar todo lambuzado de álcool gel. Eita, porra. Ó o suquinho de morango. É isso? Você está brincando comigo? Essa é a pegadinha do Sonic de novo. Ó, o Knuckles também tá com a mesma cara, tipo, mano. Sou obrigado a dizer, mas esse jogo tá uma porra. Af, maria, velho. Vai, vai, Knuckles. Eu sei que você tá bolado. Sei que você tá puto, mas vai que você consegue. Cara, eu adorei a dublagem do Sonic, o filme, no começo. Tudo bem que já tá errado por si só, porque não foi um Ouris que dublou o Sonic no filme, né? Então tá errado, deveria ser cancelado. O Ben Schwartz já deveria ter sido cancelado desde a dublagem. Mas enfim, fazer o que, né? Futura de cancelamento é foda, né, mano? Só funciona pra quem não deve acontecer e raramente funciona pra quem deve acontecer. É embaçado. Olá, Sonic.exe. Caralho, nossa, foi um bom barulhão. Eu não esperava por isso. Tá, e aí? A gente vai sentar o porradão. Achei você. Achei você. Tá bom. Parabéns, você me achou. Ah, droga. Aqui vamos nós de novo com isso. Caralho, então vamos lá. Não dá pra... Ah, tá. O botão Z você soca, tá ligado? Você soca. Você soca a carinha dele, né? Ok, vamos prosseguir aqui. Isso aqui tá parecendo o Nightmare Beginning, tá ligado? E lá você tem um botão pra socar. Aqui no jogo original você não tinha. Opa, só o socão. É só o socão na boca. Pô, o cara tem uns holograma que berra, velho. Isso aqui tá berrando igual aquele bicho lá do Harry Potter, tá ligado? Aquelas mandrágoras lá, velho. O berro tá igualzinho, mano. Olha só o tanto de filha da puta que tem, mano. Bora, vamos. Nós vamos conseguir. Vamos. Vamos, tamo chegando. Tamo chegando em algum lugar, eu acho. Não sei. Cara, depois do tribunal do cancelamento, velho. Esse jogo já perdeu as estrupilhas pra mim, tá ligado? Na moral, velho. Vai, vai. Só um porradão. Xablau. É bom que se você for correndo, você desliza pra frente, tá ligado? Já dá uma... Uma bela adiantada. Ih, cansou. Cansou o bichinho. Cansou de socar os hologramas no cu, velho. Hum. E aí, o que vai acontecer? Vai me beijar na boca? Você vai morrer pelas minhas... Não! Não! Caralho, tomou um socão, velho. Tomou um uppercut do Mortal Kombat, velho. Deus, é isso que você tentou me falar sobre? Eu ia te falar que eu estava indo pegar um... Dar uma folga até que eu vi o mesmo sangue e coisa idiota de novo. Sonic. Pegaram ele de novo. Será que vai voltar pro tribunal? Não, agora é o Eggman. Então vamos ver agora. Agora você vai enfrentar o juiz do tribunal. E foda-se, mano. Cara, até que tá uma paródia bem interessante isso aqui, tá ligado? Tá bem feita. Exceto a falta de otimização. Tá, e aí? Tá aí na Scrap Brain. Tem um foguetão. Quase acabando. Eu só preciso... De mais um desses animais pequenos. E eu vou pra Marble Zone pra encontrar mais. É claro. Faz muito sentido. Marble Zone você vai achar muita coisa. Hum, talvez Mushroom Hill é um lugar perfeito ao invés disso. Eu só espero que eu não caia na mesma armadilha de que antes. Ah, isso é novo, ó. No jogo original ele não é pra Mushroom Hill, não. Ele não é pro planeta lá dos cogumelos lá, que ele acaba no final do filme do Sonic. Ele iria pra Marble Zone. Isso é diferente. Nossa, essa moça. Essa música, caralho. Ah, uma pena que a gente não joga com ele na navinha. Dá pra cair? Ah, não dá pra cair. Mano, é um gameplay muito surreal você jogando com o Eggman, tá ligado? É muito surreal. Dá pra fazer spin dash? Ah, droga, não dá. É muito engraçado essa porra, velho. Não tanto, mano. Mas enfim, o que vai ter em Mushroom Hill? Agora eu fiquei curioso. Já pensou? Ele realmente só acha o que ele tá procurando e vai embora. Pega o Sonic e o Sonic é preso e acabou o jogo. Tipo, quebra de expectativa total, tá ligado? Até que os controles estão legais, velho. Os controles não estão ruins não, tá ligado? Tipo, os controles estão bem, bem tranquilos. Estão bem responsivos aqui. Tá bem bacana. Eu tô curtindo bastante. Ué, é meio que cezinho, velho. Não lembro desses instrumentos da música original, não. Ô, louco. Tá, chegamos numa... Ele não tinha sido pego? Ah, não. Acho que ele escapou do Knuckles e do Tails. Por isso que eles gritaram o nome do Sonic. Oh, my God. Tá chovendo. Vai crescer cogumelo pra caralho. Esse é mais um desses truques, Sonic, que você está fazendo? Se ele mostrar a sua cara feia, eu tenho uma grande surpresa para ele. Você já não tá vindo atrás do Sonic? Eita porra, a groselha no chão. Caralho, mano. Trovão. Ô, os efeitos estão da horas, velho. Efeitinho de chuva bacana. A groselha no chão. Suco de morango. Tá ligado? Vamos dar um pulão aqui. Foda-se, velho. Aqui, ó. Groselha escorregando na groselha. Trovão ali. Tá bonito pra caralho, velho. Não, quem fez isso aqui, parabéns. Pro Lodum e pro Dev, tá ligado? Eles fizeram um bom trabalho aqui no jogo, velho. Em quesito de... Só tem que otimizar um pouco mais, né? Porque, tipo... Minha máquina é máquina nova. Não era pra estar lagando desse jeito. É má otimização. É tipo um mineirinho. Tá ligado? Mas fora isso, não. Comparar isso com mineirinho é igual você comparar, sei lá, velho. The Last of Us 1 com a porra do Hong Kong 97, mano. Esse jogo é mil vezes... O que é isso? O que é isso? Esse jogo tava tão family friendly, velho Notícias Urgente, Sonic confirmado Morto em Mushroom Hill O assassino não foi encontrado Caralho, menor Isso aqui ficou dark de... Mano, o maluco foi cancelado em tribunal da lei E tomou um balaço na cabeça e morreu Cara, que final anticlimático, velho O bagulho tava tão da hora Tão interessante Eu fiquei vendo se ia cancelar o Twitter dele Se ia prender ele Se ele ia ter que mudar o nome, tá ligado? Pra Sonic, não Sonic.exe mil graus, tá ligado? Mano, morreu, velho Morreu os dois 2013 é quando começou a creepypasta Caralho, é o Doom O Doom deve Meus parabéns Quebraram minhas expectativas Eu fiquei na bad agora 2020 realmente é uma bosta, hein? Puta que pariu, velho Sonic.exe cancelado oficialmente Bom, galera Esse foi 2020.exe Como se 2020 já não tivesse ruim o suficiente Tivemos a morte do Sonic.exe aqui É Foi um jogo bem... Tá ligado? Mas enfim Fazer o que? Acontece, né? Acontece nesse tipo de jogo Cara, eu esperava uma coisa Aí depois eu passei a esperar outra Aí o jogo quebrou minhas expectativas de novo E simplesmente matar o Sonic Nem mostrar a reação do Woody ver na TV Do Andy com os brinquedos Fora a má otimização do jogo Gráficos bem feitos História diferente, tá ligado? Eu fiquei triste O bicho foi cancelado e depois morreu? Mas que bosta, hein, velho Mas enfim Entre os jogos assim do Doom Eu diria que esse é um dos mais interessantes Mais diferentes, tá ligado? Realmente o que eu falei em alguns vídeos atrás É a verdade É a premissa toda do Sonic.exe Tá ficando bem cansativa Tá ligado? É raro quando eles acertam na mosca Uma parada diferente e boa Saca? Mas quando eles saem um pouco da bolha Do Sonic.exe Eu acho que eles acertam mais ainda na mosca Porque tem mais campo pra você explorar Tem mais creepypasta Tem mais momentos macabros Que a galera pode pegar e fazer, mano Meu sonho é ver um jogo Uma hack room Alguma coisa do tipo Do Sonic R Tá ligado? Explorando o Tails Doll E a creepypasta dele, velho Em 3D, assim Com os gráficos do bagulho, mano Ia ser do caralho Mas enfim Eu gostei basicamente do jogo Achei bem legal Quem quiser baixar e jogar por si só O link tá aqui na descrição E antes de encerrar esse vídeo Eu queria falar mais uma parada bem Simples e direto ao ponto aqui Eu provavelmente não vou nem Estar esse trecho Mas enfim, galera É isso tudo que eu falei No começo do vídeo Vocês devem ter percebido Que foi uma sátira, obviamente Porque era uma coisa Que eu não poderia deixar quieto Tá ligado? Quando eu fiquei sabendo Que os dubladores Estavam abandonando os seus papéis Pra se desculpar depois Por eles terem dublado Um personagem que não era Da mesma cor que eles Por exemplo Eu achei surreal Tá ligado? Mas surreal no pior dos sentidos Cara, 2020 realmente Tá uma bosta, velho Porque a gente tem visto Casos muito interessantes De extremismo Dentro de movimentos bonitos Também, tá ligado? Para pra analisar A seguinte situação Imagina que você é um dublador negro É um cara que tem um potencial Foda pra caralho Tem uma voz pica Como é esse dublador Que eu mostrei pra vocês No começo aí, inclusive Que é o cara que dublou Inúmeros personagens brancos E aí você chega pra fazer Um teste de dublagem E o cliente Que tá querendo a voz Acha que a sua voz É maravilhosa Só que você não é contratado Porque você é negro E o personagem é branco Para pra pensar um pouco Do ponto inverso da coisa Que você passa a ver O quão ridículo que é Galera As pessoas Têm que dublar Os outros personagens Independente de sua cor Independente de raça De sua religião De qualquer outra coisa Eles têm que dublar Personagens Eles têm que fazer Trabalhos fodas Porque eles têm Um potencial Foda Sejam dubladores brancos Negros Japoneses Amarelos Verdes Monstros .exe Qualquer pessoa Que lutar o suficiente Tem capacidade De conseguir fazer Um trabalho de dublagem Espetacular E a gente já viu Inúmeros exemplos Na dublagem De personagens Que não eram Da mesma etnia Dos seus personagens Fazendo um trabalho Excepcional Esses que eu falei No começo desse vídeo São alguns desses exemplos Tá ligado? E basicamente É a cultura Do cancelamento É a cultura Do mimimi Atacando de novo Na minha opinião Eu não poderia Deixar de esclarecer Esse meu ponto Porque Vocês sabem Que aqui no canal Por mais que a gente Traga uma parada Um pouco mais leve Brincando e tudo mais Quando eu vejo Que o assunto É necessário ser comentado Eu comento Tá? Então assim A pessoa O profissional Em questão Ele não deve ser visto Pela sua cor de pele Ele deve ser visto Pelo seu potencial Pelo seu esforço Pelo seu trabalho Tá? Só por isso Simplesmente por isso A partir do momento Que você passa A não ver isso E passa a ver cor Passa a ver raça Passa a ver qualquer tipo De coisa desse gênero Pra mim Isso é racismo E racismo Pra mim Pode ser contra qualquer pessoa E esse é o meu Dois centavos na coisa Tá? Vocês podem concordar Vocês podem discordar Eu acho uma puta Palhaçada do caralho Tá ligado? E eu espero que isso Não se concretize De fato Que dubladores fodas Percam seus trabalhos Simplesmente por esse fato Idiota Tá bom? E cara É o que eu espero Tá ligado? Porque a pessoa Tem que ser contratada Pelo seu talento E não pela sua cor de pele As vidas negras importam 200% Assim como todas as outras vidas As vidas importam Eu apoio essa luta Eu apoio essa causa Eu acho que o que a gente passa É uma puta de uma sacanagem E é óbvio É evidente Que em quesito de raças E cores E tudo mais Os negros são os que mais se fodem Hoje em dia E isso é uma merda Isso não deveria acontecer E eu espero Que isso pare Pra ontem Tá ligado? Então é isso, cara A minha palavra final Pra esses profissionais Assim como todos os outros profissionais É que vocês deveriam Ter as suas portas abertas Por mérito Por trabalho Por esforço Não por cor de pele Tá bom? Então eu espero que vocês tenham Muitas oportunidades Sendo você Um dublador negro Um dublador asiático Um dublador branco Um dublador chinês Brasileiro Inglês Os caralho a quatro Eu espero Que você batalhe Pra ter essas oportunidades E que você tenha de fato Não é a sua cor de pele Que vai definir O trabalho que você É capaz de executar E com isso Eu encerro esse vídeo, galera Então eu espero que vocês Tenham gostado de coração Que vocês tenham entendido O que eu queria passar pra vocês Da melhor forma possível Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De se inscreverem no canal Se vocês não estão inscritos Tá bom? A gente tá quase batendo 100 mil inscritos aqui Eu fico muito feliz por isso Tá sendo difícil Tá sendo complicado Mas a gente tá chegando lá Tá bom? E aproveita também Pra dar um like no vídeo Se você gostou Que isso ajuda bastante Na divulgação do mesmo Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, galera Novamente eu desejo tudo de bom Pra todos vocês aí Tá bom? Se cuidem Continuem se cuidando Que logo menos A gente vai passar por esse momento De bosta Que a gente tá passando Tá bom? 2020 Pode ficar pra trás E que venham coisas novas E que venham coisas novas pela frente Tá bom? Gente, um beijo pra todos vocês Falou Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON